Olá, amores! O vídeo de hoje vai ser comprinhas de coisinhas para as unhas, comprei lá na Shopee. Teve umas meninas aqui no canal que pediram pra mostrar os meus acessórios de unha, então essas aqui são comprinhas, tá? Coisas que eu comprei lá na Shopee. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? De mostrando acessórios, esmaltes, coisinhas para unha, manicure, enfim. E vamos começar. Essa daqui foi de, são duas lojas aqui, tá? Que eu comprei. Essa daqui foi de uma, ó, que veio um recadinho muito lindo. E veio esse daqui também junto, ó, que esse daqui é um palito, vamos mostrar pra vocês, esse palito que tá super na moda, né? As manicures estão tudo usando, que é pra tirar esmalte do cantinho, né? Depois que pinta, ó, tem essas duas pontas. Uma ponta é assim, ó, com esse relevo, assim, parecendo, parece, como é que chama? Parafuso, né? E o outro é assim, liso, pra poder tirar excesso de esmalte no cantinho, ó. Então tava doida pra comprar esse daqui. Comprei, e na mesma loja que veio esse recadinho fofo aqui, eu comprei alguns adesivos, ainda ganhei brinde, gente. Coisa mais linda. Olha só, eu comprei esse, que eu achei lindíssimo, colorido, ó. Esse daqui foi dos que eu mais gostei, porque ele é colorido, fica lindo numa unha nude, numa unha preta, numa unha toda branca, então combina com bastante tons, cores de esmalte. Esse daqui foi o Mimo, que eu achei muito fofo, ó. Dá pra colocar na unha do pé, então eu gostei bastante, que eu tava no dedão do pé, ficava bem bonitinho. Olha só, é da Nise, Nise, não sei o quê. Eu falo Nise adesivos, né? Películas, ó. Então esse daqui é o Mimo. Aí eu também comprei esse, que tem umas florzinhas, ó. Que também fica lindo de fundo, em esmalte nude, esmalte branco, rosinha claro. Fica muito bonitinho, né, gente? Aqui atrás explica como é que faz, olha só. Tem tudo aqui o modo de usar, o modo de aplicar, achei bem bacana isso. E por último, de adesivo, esse daqui, ó. Também comprei, que achei muito bonitinho. As crianças amaram, né? A Emily e a Ellen adoraram esse daqui. A Ellen já escolheu o dela, quer colocar esse de dinheiro, quer colocar esse daqui. Eu achei bonitinho, comprei também na mesma loja. E veio esse cartãozinho aqui também, muito fofo. Olha, eles têm Instagram, tá? É bem legal, é bem bonitinho o Instagram deles. Bem assim, bombado, né? Você vê que é de confiança mesmo, ó. O Instagram é esse daqui, ó. Nise adesivos. Gostei muito dessa comprinha, achei maravilhosa. Essa daqui, se eu não me engano, é loja brasileira. Veio aqui nesse... Registra esse momento aqui dentro, ó. Muito amor, muito fofo. Eu amei. Esse que eu vou mostrar pra vocês, já são de lojinha da China, tá? Uma lojinha da China, que não demorou mais pra chegar. Mas, gente, olha que coisa fofa. Olha que lindeza. Que coisa mais bem feita. Eu já usei algum deles. E eu amei. Ele dura muito na unha. Ele gruda muito bem na unha, sabe? Esse daqui eu ainda não usei, mas eu usei outros. Ó, esse daqui também é tudo da mesma loja. Olha só que lindos. Gente, fica tão bonito essas folhagens na unha. Esse daqui, ó, que delicado. Fica muito bonitinho. Esse daqui que vocês não estão conseguindo ver, ó. É que eles são brancos, ó. Tá vendo? São brancos, não dá pra vocês verem muito bem. Mas quando coloca esmalte mais escuro, né? Fica bonito. Esse daqui que eu usei, ó. Eu usei essa florzinha daqui. Fica a coisa mais linda, mais delicada. Deixa eu tirar do plástico, peraí. Olha, fora do plástico. Fica a coisa mais linda, gente. Mais delicada na unha. Eu amei tanto que eu quero comprar mais. Porque só vem essa cartelinha aqui, ó. Só vem uma, sabe? Você compra unitário. É por cartela. Então, eu amei tanto que eu já quero comprar mais. Aí, da mesma loja, eu também comprei esse. Que também já usei bastante. Olha só. Essas florzinhas super fofas. Azul, verde, vermelha, rosa. Fica lindo esse compridinho aqui, sabe? Esse caulezinho aqui, ó. Fica lindo na unha. É a coisa mais fofa, gente. Eu tô apaixonada. Comprei também esse kit boleador. Kit pincel boleadores. Vem cinco, na verdade. Mas umas meninas ficou com ela, a Emilia Ellen. E eu amei, gente. Eu já tive um desse daqui quando eu era adolescente. Eu achava que nem existia mais. Porém, ainda existe, né? E eu uso bastante, né? Pra fazer florzinha, uns desenhinhos. Ele ajuda bem, ó. Tem as bolinhas diferentes de tamanho, ó. Mais grossa, mais fina. Olha aqui também. Esse aqui bem grossa, né? Um pouco maior. Então, eu gosto. Esse aqui foram as minhas comprinhas de adesivos. De materiais para as unhas. Mas eu voltei a fazer minhas unhas. Então, eu sempre gostei, né? Eu tenho um pouco de preguiça. E um pouco sem tempo agora que eu tô no estúdio, né? Mas eu sempre gostei de fazer minha unha. Eu sempre gostei de comprar esses negocinhos. Então, vamos lá, né? Vou tá fazendo a unha. Vou tá usando. Eu vou tá postando pra vocês aqui na comunidade. E também lá no Instagram. Comenta aí se vocês gostaram. Também vou deixar o link na descrição. Caso vocês queiram comprar, tá? Com esses adesivos, é isso. Deixa o like se gostaram do vídeo. Se inscreve no canal. Coloca aqui embaixo umas sugestões de vídeos com unhas. Que eu gravo sim, tá bom? Vai no meu Instagram também. Vou postar uma fotinha deles por lá. E pronto. Beijo no coração. A gente se conta no próximo vídeo.